Gente, dia 25 de junho de 2022, hoje é um dia de sábado, marcha pra Jesus acontecendo aí em Santa Catarina, no Camboriú e o presidente Bolsonaro, ele não para, o homem é incansável, ele tá lá agora e veja só como é que tá a orla ali da praia aquela faixa de areia totalmente tomada ali por pessoas aí, aí você conhece e vê o grande apoio que o presidente Bolsonaro tem pelo sul, pelo nordeste, que ontem ele passou em Campina Grande, passou em João Pessoa passou em Caruaru, foi pro São João de Caruaru e vocês viram aí o grande apoio que o presidente tem esse aí é o cara que as pesquisas falam que ele tá perdendo, mas só que não, isso aí é pra todo mundo ver e desacreditar todas as pesquisas da Atafolha, peço você que seja muito bem-vindo ao canal, compartilha mande pra todo mundo e vamos juntos mostrando as coisas que o nosso Brasil tá fazendo e que o nosso presidente vem crescendo junto, Deus abençoe.